Olá pessoal aqui é o vovô tiktok amigos gente do céu acabei de abrir o fortnite olha o presente que eu ganhei do guatimim o guatimim é meu amigão do peito o nome dele é Caio Caio legal e você é legal mesmo Caio o nome dele é Caio legal e ele é muito legal olha aí gente o passe da batalha que ele me deu passe de batalha eu acabei de abrir pessoal o fortnite pela minha surpresa olha o que eu ganhei gente tô muito muito feliz Caio o que você fez por mim não tem palavra meu amigo Deus te abençoe muito obrigado nossa gente tô muito muito feliz não tem palavra palavra para agradecer o carinho de você Caio e de vocês todos amigos todos que me apoia na loja de it's do fortnite meu co de vovô tiktok aí gente apoia o vovô na loja de it's pessoal meu co de vovô tiktok meu co de vovô tiktok e meu co de vovô tiktok e meu co de vovô tiktok e meu co de vovô tiktok é muito top obrigado meu co obrigado meu amigo não tem palavras tamo junto aí olha o novo passe da batalha a gente Obrigado, meu amigo Deus abençoe Vovô Tik Tok Vou cantar uma musiquinha pra vocês Então é isso, pessoal Quem gosta do vovozinho Meu code Vovô Tik Tok Tamo junto, pessoal Fica com Deus aí